Eita, senhor! Inscreva mais um vídeo a mais um vídeo e o vídeo de hoje nós vamos mostrar a ponto de liga colégio, apropriar apropriar colégio e vinda de Alagoas com Sergipe, Sergipe Alagoas então nós hoje temos um desafio vamos atravessar ela de pé na canela vamos fazer esse desafio e ir mostrando A linda paisagem aqui da nossa ponte que liga Colégio, Alagoas, aliás, Alagoas da Sergipe E Sergipe, Alagoas Então, vamos começar? Estão preparados vocês? Alguma coisa, Vizia? Alguma coisa? Essa é a BR-101 Vai aqui o mundo todo Aqui vai para Maceió, cada lugar É, vai para Maceió, cada lugar É, vai para Maceió, todo aqui O Azeio Chope, alguma coisa? Bora iniciar o vídeo aí Vamos lá Do começo até o fim agora Vamos lá, caminhando desafio Vamos andando aí Vamos andando e contando história, né? É isso aí É verdade, né gente? Antigamente, a gente De canoa, né? De canoa Barco, né? Mas hoje nós estamos aqui Na balsa Na balsa, né? A balsa E essa balsa aqui, essa ponte Virou muito desemprego aqui da cidade De própria Colégio, né? Porque os canoeiros Essa aqui é louca Essa aqui é louca Estão vendo aí o carro passando Vai mostrando aí Os carros passando por aí Né? Também Então Essa ponte A outra ponte lá A mais velha Ela foi inaugurada em 1972, né? Essa daqui Essa que o carro está passando aqui Que essa mão aqui No momento não está funcionando Foi inaugurada esse ano Pelo nosso presidente Jair Bolsonaro Esteve aqui em Proquiá Foi uma festa, não foi? Foi uma festa muito boa Foi inaugurada esse ano 2021 Foi muito bem, Messias Sabido E nós estamos com desafio Atravessando a ponte De colégio apropriar Apropriar colégio Ninguém sabe o que vai acontecer Lá na frente, né? Eu não sei se vai ser um cascudo Que chegar por outro Não sei se vai ser uma caturuca na testa Né? É, vamos ver Vamos andar com uma coca Uma coca gelada Não tem nada, né? É Eita, meu Deus do céu Vamos andando, gente Em direção Mostra aqui embaixo A altura A altura aqui A paisagem A paisagem aqui A altura Onde a gente estava lá Onde a gente estava lá Esse aqui para baixo Onde a gente estava Mostra aí uma parte do Rio São Francisco Vamos andando Vamos passar o tempo Vamos lá É isso aí Vamos lá Pega agora Mostrando aí a paisagem do Rio São Francisco Apropriar lá Apropriar a nossa terra Sangue Aqui, Jair Bolsonaro O sangue da gente Corre aqui Só sai para o cemitério mesmo Minha orgulha de ser propriaense, né? Aí E essa camisa aí? É a camisa? Sim Essa camisa aqui? Sim Essa camisa aqui Com esse nome veterano, né? Eu tenho a honra de vestir ela Porque Sabe por quê? Por quê? Sou militar da reserva, né? E todo militar E tem sempre porte E estamos aqui Apropriando a nossa associação Associação dos Veteranos Da Polícia Militar do Estado do Sergipe E aqui ao meu lado Um grande amigo Comerciante Vicia do Espetinho, né? É isso Todo sábado ali Vendendo e despetindo Com o mestre de propiar Com o mestre de propiar O melhor churrasco do Brasil É aqui, viu? É isso ali Nosso amigo Messias E eu quero dizer a vocês Que eu estou aqui andando Pelo a obra da ponte Onde eu trabalhei, tá entendendo? Sim E hoje tenho orgulho De passar por cima dela Essa irmã Calejeda aqui Trabalho aqui Que eu sou empreendeiro E empreendeiro profitoral Então eu trabalhei aqui E hoje estou revendo A obra que eu participei Que eu trabalhei Então eu agradeço Esse dia é maravilhoso, né? Por ele estar me dando Esse domingo maravilhoso Junto com meus amigos aqui Passando por essa belíssima ponte Vendo a cidade de Pobriá Com os caminhoneiros passando, né? E o que eu diria mais É que vocês Assistem nossos vídeos Todinho Nos deixem pela metade, não é isso? Beijo lá e dê aí pra gente Que estamos no desafio Olha, na canela Aqui de chinelo Estamos de chinelo Né? Olha, o telefone tocando Vamos no descalço agora Vocês mesmo vão no descalço Não, vamos no descalço Não quer descalço? É, vamos no descalço Vamos, vamos no descalço Vamos, vamos no descalço na mão Bora Ele chamou e tomamos Desafio com o descalço na mão Desafio Estamos agora com os pés aqui Nú em cima do assalto, né? Rapaz, só um bici Eu arrumar uma peça aqui Olha, gente, o telefone está tocando É bom porque o assalto O afalto está um pouco frio, sabe? Aí nós estamos aqui de pé de descalço Vai sentir um pouquinho do clima Como é que está, né? Está a pista aqui Que nós estamos conversando aqui Os carros passando aí Os coletivos Mostra aí, mostra aí Mostra aí, mostra a paisagem aí Vamos ver que vai mostrando aí Dos dois lados aí Mostrando aí, gente Com certeza Punt, né? Impropriar colégio Colégio apropriado Estamos aqui Essa linda paisagem aí, câmera Mostra aí Mostra aí, câmera Essa ilha aí Do rio São Francisco O rio mais falado do mundo É o rio São Francisco É o melhor rio É água doce Vira aí isso aqui, câmera Vira aí Nesse montão de montanha Olha, tem um gritado Que quem vem Quem vem apropriar E toma dessa água Fica É isso Só dá saudade quando vai embora Eu fiquei Olha Está aqui Está aqui É de outro lado Mas Sempre aqui Eu vou apropriar Eu vou apropriar Na casa do amigo E contou Uma morada aqui É isso aí Cada pontinha desse Que eu estou vendo aqui No meio da pista É frango Cada Cada distância dessa É 60 metros Cada mudada 60 metros, hein? É Mostra aqui, câmera Do outro lado aqui Mostra aqui Ponte Quem liga Propiar colégio Propiar colégio Propiar Nós já estamos chegando aqui Já na bebida de Sergipe Mostra aqui os carros passando, câmera Mostra aí Os carros passando Aqui estamos Estamos no meio da ponte No meio da ponte Com orgulho Suado, né? Com a chinela na mão Pé descalço Estamos mostrando aqui Desafio que nós estamos fazendo Gente, desse desafio Não vale nada Não vale ovo Não vale nada Não vale mais Nós estamos aqui Só para mostrar para vocês Alegria Alegria Para mostrar para o povo Alegria Para quem estiver triste Ficar animado Em nome de Jesus Acompanhe o nosso vídeo Assista todo Não tem a pena não Sente na frente da TV Do celular E dê o likezinho lá para a gente Isso aqui é muito importante Né? Muito importante Sim, né? Quer ver o pessoal Assiste o vídeo Pela metade Não assiste pela metade Assiste tudo E dê o seu likezinho lá Está entendendo? É verdade Procure amigo Para se inscrever no nosso canal Que brevemente A gente está fazendo Ele está fazendo o programa dele E no YouTube É isso mesmo O caminhão passando Por aqui Mostra aí os caminhões Olha os carros Passando por aqui Né? Fala no nome de Deus Nós estamos trabalhando Para fazer o canal Olha os carros aí Os carros por aqui Mostrando aqui Os carros aí Mostrando aqui Aí, ó Está vendo? É isso aí Estamos aqui Desafio Pé descalço Olha a chinela minha Está aqui E a sua, Jota Está aqui também É Vamos pedir para o pessoal Se inscrever no nosso canal Vamos mandar um tempinho Para pegar a gente Que vem aqui A Fran de Babó Para um pouquinho aqui Para saber Não é A Fran de Babó A Fran de Babó Eu quero contar um negócio a você Vamos andar Todo mundo É Diga a meter A canoa de Torda Né? É Pois não existe mais Né? Já fizemos um vídeo Na canoa de Torda Mostrando Te ver agora Dentro do rio É o rio Tomando água Olha lá E outra gente Convidar vocês A que está acompanhando Nosso vídeo Falar que a festa de Bom Jesus De navegante É uma das melhores festas No Brasil Desafio com os pés descalços Né? Vamos andando Vamos pagando promessa Vamos aí Pessoal Se atingir A nossa meta No nosso canal De dois mil inscritos Tu joga o que está O cabelo de galego Né? Jota Vem aqui Mostrar a parte do rio aqui É Mostrar a parte do rio aqui Agora Vamos aqui Aqui o rio aqui Mostrando aí A parte do rio São Francisco A saca bonita Mostra aí É Beleza O lago é por cima É Água doça É Distribui água Olha o velho Chega ali o hotel Mostra ali o hotel Fica aí em frente Aí Isso Então vamos Bora Vamos partir Mostrando aí Mostra aí Os dois lados Mostra aí Os dois lados Mostrando Mostrando aí Esse povo bom Maravilhoso Agora estamos na frente Pé descalço Rumo Rumo Aos dois mil inscritos Vamos lá É isso aí O clima hoje está bom Está bom Clima fresco No meio da ponte É Está na alegria mesmo Estamos na alegria Deus é maravilhoso Por nós Está no tempo frio Muito bem Muito bem Vamos andar mais Chega ali Estamos chegando já Estamos chegando no final da ponte Já estamos chegando no final Nós já estamos praticamente Já em Propeá Por aqui Estamos em Propeá Sergipe Já estamos no nosso território Na história da gente Nossa cidade maravilhosa O câmera vai mostrando aí As partes do rio A gente também foi do outro lado Porque está passando o carro Para evitar problemas Os três arcos da ponta aí Vocês estão vendo Os três arcos aí Mostra aí câmera Mostra aí para essa turma aí Que está assistindo a gente Vamos aí Mostrando aqui As duas pontes Ainda vai ser pintada Duas pontes Uma inaugurada em 72 Outra agora em 2021 Se todos assistiram aí Viram Deixa eu ver aqui Está aí né Deixa eu ver Vou me sentar aqui Para ele me ver aqui É isso aí Estamos aqui gente No meio da ponta Os carros passando por aqui Está pegando Então vamos andando Vamos andando Vamos andando Para o nosso vídeo ficar muito longo O pessoal não gosta de vídeo longo É isso O pessoal gosta de vídeo curto Pessoal para aí Quero fazer um desafio com vocês aqui agora Sim Fica aí Desafio Mostra aí Um desafio agora Está vendo esse primeiro pilar Estou Em segundo Em terceiro Certo Vai daqui até lá Deu 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 Meu Deus do céu Não Fica em frente É Olha O terceiro Tem que perder como um cascundo Oi Tem que perder como um cascundo Não Não Dói Dói Até aí Fica aí Deixa aí Deixa aí Deixa aí Deixa aí Olha só Quem vai pegar fruto É que não quer fruto É que não quer fruto até lá, até lá aaa que o pessoal aaaah 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 agora a joga que me pegou aaaah 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 se me pegou não foi jota me pegou e se passou por prova a cabeça pode bater pode bater missinha, para ai pode bater, deu um cascudo aaaah oh rapaz desse jeito não dá mais outro que é 3 aaaah aaaah rapaz, tá vendo ai pessoal, me peguei agora porque foi isso rapaz o que você fez comigo, agora aprovei com você o que foi? tá vendo que ele não aguenta de um pé só? vamos completar o roteiro aqui o arco aqui o arco da ponte carro passando por aqui aaaah vamos mostrando a câmera caminhão passando ai, mostrando ai vira aqui para cá, você viu os 3 trilhos daqui da ponta vai tomando agora de frente, vai passando vamos para cá missinha mostrando ai o canal Afrânio Barbosa se você não for inscrito se inscreva no nosso canal dá essa força ai para a gente bate forte ai no likezinho ai aora o desafio foi grande o feirão aqui a gente atravessamos a ponte aqui na canela vamos encerrar aqui nessa placa aqui bora olha aqui o tempo do vídeo viu olha meu relógio onde que achou? aaaah achou daqui viu gente o tempo está bom demais então gente a gente fez esse desafio lá do inicio de Alagoas até aqui na canela então pessoal para assistir esse vídeo da gente já tem que fazer o que? tem que se inscrever no canal Afrânio Barbosa e não deixe de se inscrever e dar o likezinho lá não deixe de assistir o vídeo todo assiste o vídeo todinho é isso ai, na alegria assiste o vídeo da sua família acompanha nós então vamos lá opa